Novamente, iniciamos mais um Fala Psicólogo, diretamente do 3º Congresso de Psicologia do Cerrado, que está ocorrendo aqui, na cidade de Cuiabá. E eu vou conversar agora com o Thomas, que é um psicólogo que trabalha com a saúde da família, não é isso, Thomas? Sim, trabalho na Estratégia de Saúde da Família. Na Estratégia de Saúde da Família? E como é esse seu trabalho, o dia a dia dele? Conta pra gente um pouco mais. Então, pra contar essa atuação minha na Estratégia de Saúde da Família, é porque no momento atual eu estou já há um ano e meio fazendo residência multiprofissional em saúde da família. Então, iniciou, foi até a primeira aqui no estado de Mato Grosso, começou na cidade de Rondonópolis, por meio da UFMT, no qual eu fui selecionado com mais dois psicólogos, mais três farmacêuticos e seis enfermeiros. Então, assim, a minha atuação, ela fica em duas unidades básicas de saúde da família. Aí, por meio da residência, então, é por isso que a gente fala, é um psicólogo residente. Uma residente porque... São aqueles programas de residência que estão ligados aos programas das universidades, de aperfeiçoamento, é isso? Sim. Como se fosse uma pós-graduação. Isso, ela é uma modalidade, né, de pós-graduação lá do Censo, que é uma especialização em serviço. Então, ela tem uma grande carga horária, nessa carga horária tem parte teórica e a parte prática, que aí já é a atuação no serviço. Então, essa atuação, ela está diretamente ligada também a uma política pública. Posso concluir dessa forma? Sim, sim, porque a residência é multiprofissional, né, ela vem com esse caráter, assim, de buscar efetivar mais a interdisciplinaridade também, a intersetorialidade também, que isso é, vamos dizer, o aspecto teórico da residência nos proporciona argumentos, ferramentas para a gente poder exercer mais esse trabalho interdisciplinar. Então, isso vem acontecendo na estratégia da família. Então, o trabalho do psicólogo, junto com o farmacêutico, junto com a equipe de enfermagem, junto com o médico. É desafiador, né, porque afinal de contas, assim, trabalhar de modo interdisciplinar, você tem que, de certa forma, negociar bem os limites entre cada atuação profissional, né, desenvolver atividades conjuntas, ao mesmo tempo que você explorar a relação com outros colegas, né, de outra área, como casa medicina, né, a farmácia, mas para a população, que é o que, de certa forma, nós sempre nos ocupamos e nos preocupamos também, como que você vê? A população, ela consegue entender esse serviço multiprofissional? Ela consegue compreender a importância dele? Então, como você tinha dito anteriormente, né, é um desafio de fazer esse trabalho interdisciplinar, né, com outras profissões. Então, a gente vem com esse desafio, né, de buscar garantir a maior assistência integral ao usuário que busca uma unidade de saúde da família. E, por meio de algumas ferramentas que a gente utilizou, de, vamos supor, de consulta conjunta, de efetivação de projeto terapêutico singular para a família, um estudo de caso, visita domiciliar conjunta entre esses profissionais. Então, por exemplo, na consulta conjunta, a gente consegue colocar numa mesma cena, pactuado com o usuário ou com a família, um psicólogo, um enfermeiro, junto, nesse mesmo atendimento. A gente vem buscando formas de poder garantir essa integralidade, que é um princípio do SUS, né? Certo, correto. E a população, ela, assim, por exemplo, a profissão da psicologia, ela não é uma profissão, assim, que está na equipe mínima de saúde da família. Lá tem também o NASF, então, nosso trabalho chega a ser similar, né, ao NASF. Sim. Dessa vinculação multiprofissional, né, entre os profissionais. E, para a população, a gente vê no discurso, assim, de que, nossa, tem um profissional num postinho de saúde, né, da forma como eles falam. E eu já ouvi algumas vezes deles falando, né? Então, a gente proporciona esse atendimento também em grupo, também, de uma forma, assim, de ampliar esse papel da psicologia na estatística da família. Foi muito interessante, né? São essas fronteiras que nós temos explorado, mas, de certa forma, há mais tempo, né? Esses projetos, esses programas, são programas que já se iniciaram há um tempo atrás, mas que, de certa forma, nós temos conseguido evoluir, né? Na presença da própria psicologia nesses projetos. Mas, me diz uma coisa, você identifica algo nesse programa específico que você está, que possa trazer para você como algo muito desafiador? Qual o ponto central desse desafio que você identifica nesse trabalho? Então, assim, vamos dizer assim, uma... A residência multiprofissional, eu acredito que ela é uma forma, assim, até de... Nós que não estamos colocando, né? Eu, quando ingressei nesse programa de residência, começamos a estudar reforma sanitária, né? E nós, da psicologia, já ouvimos falar bem da reforma psiquiátrica. E a gente vê que elas caminham de mãos dadas, né? E o... É o projeto da reforma sanitária e a gente vê que ainda continua até hoje, né? Essa defesa do SUS e... Eu acho que o ponto central de tudo isso é de garantia do direito da universalidade, né? Da equidade e da integralidade, que eu estava falando anteriormente. Mas que... Eu acho que acredito que esse seria um ponto central na perspectiva, assim, de cada vez mais ter... Assim, ter essa bandeira de defesa do SUS e eu acredito que a residência vem proporcionando isso para nós, né? No meu caso, para mim. Estou falando para as outras pessoas também que fazem parte, porque eu vejo isso nas outras pessoas também. De outras profissões, como eu estava falando da enfermagem e da farmácia. Abriu, assim, eu acredito, uma ampliação de compreensão do que vem a ser, assim... Por que empunhar uma, assim, uma luta, uma bandeira em defesa do Sistema Único de Saúde e da garantia, por exemplo, da universalidade, né? Também. É, o Sistema Único de Saúde, né? Ele se torna, pós-constituição de 1988, uma das grandes plataformas do Estado do Bem-Estar do Direito, né? O Estado do... Como nós chamamos o Elfer State, né? O Estado do Bem-Estar. E, de certa forma, a partir das políticas públicas, né? Que você faz a transposição da antiga organização da política pública que viera, de certa forma, é... Muito organizada no modelo anterior da sociedade brasileira, né? Que era o que nós chamamos de patronal, né? E voltamos agora tentando atingir o Estado da política... Organizado pela política pública mais burocrática, vamos assim, para atingir um nível gerencial, né? E, nesse sentido, eu também concordo com você. Eu acho que nós temos que lutar para garantir que esse sistema, que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, bem como o SUS e outras políticas públicas, permaneçam fortalecidas, né? Possam, de certa forma, ter... A população ter acesso a elas, acima de tudo, cada vez mais com qualidade, não é isso? Isso. Então, assim, a psicologia possa se fazer presente da melhor forma possível, né? Eu acho que é isso que nós lutamos, né? Isso, né? Porque eu... Quando você falou do... Quando foi pensado, né? O projeto da reforma sanitária, né? Porque eu fui buscar estudar também mais a respeito disso e... Na oitava conferência de saúde, né? A questão democrática na área de saúde também, daquele processo do país, né? Que estava passando. E até que você falou do SUS, e a previsão das pessoas até, de alguns, da Sônia Fleury, que eu já vi vídeo dela falando, foi que, assim, resumiu-se ao SUS, mas a luta é bem mais ampla do que isso, né? Muito mais ampla. Bem maior. Porque a gente tem que considerar que existem os condicionantes e determinantes de saúde, né? Então, assistência social, educação e segurança, aí por aí, permeia vários outros espaços e outros setores, né? Ótimo. Então, nós estamos agora encerrando mais um Fala Psicólogo, diretamente de Cuiabá, do terceiro congresso de psicologia do Cerrado. E acabei de conversar aqui com o Thomas, que é psicólogo e trabalha na residência multiprofissional. E eu faço aqui um convite para que você possa estar conosco no próximo programa, no próximo Fala Psicólogo. E até a próxima vez. E até a próxima vez.